Fala galera do canal Sinuca CWB, aqui é a segunda série Preguinho e Loca Pele, quem faz sete partidas primeiro leva 10 mil reais, 5 mil reais de cada um. Esse jogo aqui em Paranaguá. Já vou aproveitar e mandar um abraço aí para os meus amigos jogadores Locatelli e Preguinho. Lembrando que Locatelli só mata duas bolas, ele tem a vantagem de matar duas bolas na três bolinhas. 1 a 0 para o Locatelli na segunda série. Locatelli 1, Preguinho 0. Locatelli deu uma branca infeliz aí e empata o jogo. Locatelli 1, Preguinho 1. Pessoal quem não for inscrito eu já vou pedir para dar uma força lá, se inscrever no canal, tá? Inscreve, pega o celular da mulher, dos filhos, do pai, da mãe, se inscreve no canal, tá? Dá uma força aí para a gente, ajuda a fortalecer a Sinuca do Paraná. Mandar um abraço para o meu amigo Betinho, do bairro Alto. Que nos convidou aí para assistir esse jogão aí. Obrigado. 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 Que bola do preguinho, mas estou muito bem. E faz 2x1, preguinho 2x1 em cima do Locatelli. Se você está gostando da qualidade do vídeo, do jogo, deixa lá o gostei também no vídeo. Se alguém tiver uma ideia de vídeo para o canal, alguma crítica, sugestão, pode deixar no comentário, viu pessoal. A medida do possível, eu procuro responder todo mundo que tem essas dúvidas, críticas. A gente procura melhorar, a gente está aprendendo aí. Mas a gente escuta todo mundo aí no sentido de melhorar os vídeos para o canal. Vai preguinho para a bola. Vamos ver se vai dar conta de preparar as outras duas. A mesa corre um pouquinho demais aí. Acabou colando a branca. Colou a branca, já dificulta a mataria. Nossa Senhora, o Catele matou uma bola na bamba aí. E agora vão disputar a partida na última bola. Defendeu bem. O Catele matou uma bola. O Catele matou uma bola. Ai! Que bola do Locatelli, põe muito bem na bola e faz dois a dois. Bom, Locatelli, acho que vai abrir essa bola para o fundo já, foi no meio, eu acho que não deixou nada, vamos ver, o preguinho foi para o corte e tira a vantagem. Se eu conheço o preguinho ele não vai aguentar e vai nessa bola. Quando eu perco eu mando os parabéns, quando eu perco eu mando os parabéns para o cara, quando eu ganho eu não falo, eu não falo. Deixou o tiro mas a outra está colada, passou a bola no Locatelli. Acabou deixando na boca aí, mas tem a garantia da bola dois colada. A não ser que o Locatelli escolhe, né? Hum, deixou o tiro para o preguinho. Foi para a bola e errou. Deixou mais uma vez para o preguinho, vamos ver se agora ele mata. É, não vai errar todas também, né? Três a dois para o preguinho aqui, passa a frente na série. Quem faz sete primeiro leva dez mil reais. Um abraço aí para o meu amigo Rogerinho, grande jogador também e parceiro meu aí. Um abraço aí para o meu amigo Rogerinho. Um abraço aí. Um abraço aí. É a bola Locatelli Deixando de peito Para o braguinho Que bola do braguinho Olha que bola que esse homem matou Muito bem jogado Faz 4x2 Em cima do Locatelli O Locatelli vai ver se está desenhado ali O telefone Para ir na bola É, não estava pelo jeito Porque ele foi defendendo A bola que o braguinho foi Espetada E acabou tentando o tiro aí Pelo barulho ele matou a bola no Locatelli O braguinho estava na preta Eu só consegui ouvir o barulho aqui Mas matou a bola E está por uma bola Nesta partida Boa defesa do Locatelli Está ruim as duas bolas Para cortar e defender Vai ter que só ir devagar na bola O Locatelli não deixa nada Jogo bem travado agora Ninguém quer abrir As bolas aí Está 4x2 Para o preguinho Na segunda série Valendo 10 mil reais Quem faz 7 primeiro Que puxada que o Locatelli deu aí E levou sorte Que a 12 girou a mesa E não ficou Quer dizer Pelo menos Direto, né Aí o preguinho foi para o corte Deixa a bola Que está ele matando essa Já fecha a partida 4x3 Para o preguinho Na segunda série Que está ele matando essa Nossa senhora Peguei matou a bola Puxou demais E caiu de branca no meio E empata esse jogo 4x4 Na segunda série A primeira série A primeira série O Locatelli ganhou, né Tem um vídeo já no canal aí Pode ir lá assistir Conferir Que é um jogão Batalha foi bem na bola Mas deu nos bicos O preguinho Tá com dificuldade De matar Essas bolas aí Numa meia força Não tão forte Mata a bola do Locatelli E só precisa dessa agora Boa bola do Locatelli Fecha mais uma partida E faz 5x4 Vira a série 5x4 Locatelli Quem faz 7x1 10 mil Vai o Locatelli pro tiro Que bola bem matada Que bola bem matada do Locatelli Tá matando muito Locatelli tá por uma bola só O preguinho tentou a defesa E deixou Boa bola aí pro Locatelli O Locatelli Erra a bola Relativamente boa É, com o preguinho Não pode dar moleza não Mata e vão pra disputa Agora da última bola É, o Locatelli foi tentar a defesa E deixou Levou sorte o preguinho ali De não cair de branca E deixou Eu não posso Porque eu já sei Deixe Eu também Não posso É, você que conta Ei, ô O Catele foi tentar a defesa e acabou adubando a bola, como a gente diz na sinuca. Ganha a partida e empata a série. 5x5, quem faz 7 partidas primeiro. Pega e tira a vantagem. E o jogo tá nos pau agora. É bom, não ficou muito boa não. O preguinho prefere o 11 ali. Será que o preguinho jogou matando? Essa bola pegou muito longe. Vai pra defesa. Pessoal, esqueça de deixar lá o gostei no vídeo lá, na mãozinha. Dá o seu like e se inscreve no canal. O Catele foi, por favor, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. O Catele foi, por favor, se inscreve no Catele. E se inscreve no Catele vai pra cima. Que bola bem matada do Catele. Agora vamos ver se ele vai nessa aí. Bora tá difícil essa aí. É, tá tão difícil Que ele preferiu a defesa Escolha a prudência E o Catelli Pegou muito Pegou muita fina na bola Acabou deixando Porém a branca tá colada Também Pegou bem na bola Mas bateu nos bicos e deixou na boca também Faz seis Olha só que bola Do preguinho, tava virando a série Matou a bola na boca Puxou demais e foi de branca Ou puxou de menos, né Pifa na série, Catelli Seis a cinco pro Catelli Só lembrando aí que na sequência Eu vou postar o terceiro vídeo Dessa série, tá Ajuda a fortalecer o canal Se inscreve aí E curta o vídeo O Catelli tá só por essa partida Se fazer essa partida Ganha a segunda série Põe 10 mil reais Ou seja, vai ganhar 20 mil reais já Se ganhar essa série Sem empatar Ninguém ganha nada O Catelli matou a primeira bola Tá por uma bola só Pode fechar Fechou E ganha a segunda série O Catelli tá com 20 mil no bolso E ganha a segunda série 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 Obrigado.